Dois homens suspeitos de roubar uma caminhonete e fazer o motorista refém em Marechal Cândido Rondon foram presos hoje pela manhã pela polícia militar em Toledo. Houve perseguição e também troca de tiros. Foi realizado o cerco policial, sendo montado no bolqueiro pela cidade. Em um desses pontos, o motorista da caminhonete veio a jogá-la para cima da equipe, que diante de injusta agressão, realizou disparos contra o pneu da caminhonete, visando que ela parasse. A caminhonete permaneceu em fuga em rumo ignorado. Após alguns quilômetros, os indivíduos abandonaram a caminhonete, sendo abordados dois homens que haviam se evadido desse veículo. Concomitantemente, a equipe de Ouro Verde entrou em contato com a central de Toledo, informando que um indivíduo havia pedido socorro para essa equipe no destacamento. Informando que havia sido roubado em Santa Helena, sua caminhonete, ele havia sido rendido e sequestrado, sendo levado de Marechal até Ouro Verde, onde ele foi largado ou amarrado dentro de uma mata. No momento em que ele se desvencilhou e foi até o destacamento de socorro. Obrigado. Obrigado.